A CIDADE NO BRASIL 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 Sei que este tema que trouxeste aqui hoje É um bocadinho mais tradicional do que pop E eu sei que é um tema que não está na vossa discografia É uma coisa que vocês estavam a trabalhar E resolvesse trazer Fala um bocado disso Olha, não está gravado em álbum nenhum Mas nós temos sempre vontade de avançar um bocadinho E como eu disse Como o álbum também já é do ano passado Houve a necessidade de começarmos a fazer mais alguma coisa Não sabemos se ele será incluído em alguma coisa ou não Em termos de gravação Mas poderá vir a ser Para já andamos-nos a divertir a fazê-lo As caixinhas Achamos que esta tradução Para português já foi traduzido para tantas línguas E que traduzido para a nossa língua Tem tudo a ver com o estado do país E com a questão social Por isso achámos que era o momento indicado Para fazer estas caixinhas Então agora andamos a fazer as caixinhas Que sai fora do álbum Mas que não tem mal nenhum E para o futuro já estão a preparar mais alguma coisa ou ainda não? Nós estamos a preparar que para o ano possa sair um álbum novo Não sei se com caixinhas Mas com certeza um álbum novo para o ano sim Estamos a preparar Estamos nos a preparar para isso Estamos a preparar temas A gravar Vamos ver Já não tem estas caixinhas Mas tem outras de cores diferentes Irá ter caixinhas Há sempre caixinhas E poderá ter outras cores sim Mas de certeza caixinhas com conteúdo Nós gostamos sempre de dizer alguma coisa que tenha interesse E onde é que as pessoas podem seguir-vos na internet Para seguirem o vosso trabalho? Na internet basta cloud, Ministério do Amor Em qualquer rede social Nós estamos E mesmo no site oficial Que é cloudmusic.com Tem o acesso a todas as redes sociais E a tudo onde nós estamos Youtube E podem ouvir muita coisa Que nós apesar de tudo já temos muita coisa Online que é possível visitar Eu sei que neste último trabalho Principalmente Tu tiveste a colaboração de muitos músicos e compositores O que criou uma certa diversidade Em termos das letras das músicas Isso foi logo uma opção desde o início ou nem por isso? Tive essa felicidade Ter as pessoas Ter várias pessoas E as pessoas que nós gostamos E queríamos ter Não houve ninguém que nós fôssemos ter Que não acedesse ao nosso pedido Nós fizemos diferente neste disco Nos outros discos gravávamos versões De coisas que nós gostamos E neste não fizemos versão nenhuma Fomos pedir às pessoas que nós gostamos Para nos fazer músicas para o álbum Explicámos um pouco o conceito Era também um disco mais social que os outros Em termos da própria mensagem E eles mostraram-se logo disponíveis E as pessoas a quem nós pedimos Escreveram coisas para nós Pedro da Silva Martins José Mário Branco Rui David dos Endzone Approach Vários Fernando Judis Pronto, houve vários que fizeram Foi um trabalho bastante recompensador Foi E nós gostamos de trabalhar com pessoas Trabalhar com mais gente Ter as pessoas perto de nós Mesmo os músicos Gostamos de chamar vários Mesmo mais vezes para o mesmo instrumento Convidamos vários músicos São nossos amigos Nós admiramos E gostamos de os ter connosco Trabalhamos um pouco em coletivo Apesar do trabalho ser em nome individual Nunca deixámos de trabalhar em coletivo E gostamos de chamar as pessoas Para trabalhar connosco E funcionamos um pouco Quase como uma família Isso é também uma grande felicidade Cláudia, foi uma grande felicidade Ter-te também aqui connosco Obrigadíssimo Foi a Cláudia Caixinhas Monopólio Aqui na varanda Da Balcão e TV Lisboa Backica em ETV E E E E E E E E Obrigado.